Hoje é dia de vir aqui na pizzaria Fiesta Cone onde você encontra massa integral Pensou? Você vinha aqui e pediu uma pizza de massa integral, de abobrinha, de berinjela Então você que está de regime, como eu estou sempre, também dá pra vir aqui na nossa pizzaria Fiesta Cone Que fica onde? Aqui no nosso Jau Shop Hoje eu vou escolher uma pizza, gente, que diz que está sendo a atração de todo mundo aqui do Jau Shopping Que é, deixa eu ver aqui no meu cardápio qual que é Olha, eu sem óculos, vocês sabem que eu não enxergo nada, né? É a número 20, você vai chegar aqui, você vai ver, você vai só imaginar eu experimentando essa pizza, tá? Que é a número 20, que vai queijo, quem gosta de queijo, eu gosto Frango, hum, franguinha e tudo de bom Crankleese, é isso? Crankleese, nossa senhora, de onde trouxeram isso, né? Isso aqui é um creme de queijo maravilhoso Catupiry e bacon, tudo de bom, né? Você fica ligadinho que daqui a pouquinho nós vamos mostrar fazendo essa pizza deliciosa Depois eu vou experimentar só pra dar vontade de você, tá? Three strange things have happened here A stranger wouldn't be Free man and Lou Not Amazing Dream Green Green 動 Música Gente, minha pizza ficou pronta. Olha que delícia que tá. Vamos experimentar? Você tem que vir aqui e falar o que você quer no vídeo, tá? Vamos experimentar a pergunta. Música 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 É bom ou não é? E sem falar pra você que aqui também tem um azeite de manjeito bom que vem da Itália. Olha só, até eu esqueci de colocar, gente. Ai, tudo de bom, né? Então você tem que vir, ó, ó. Hum, bom. Você tem que vir aqui no Jau Shopping, aonde? Na Pizzaria Fiesta Cone, onde você vai encontrar uma pizza deliciosa. E sem falar também que você pode pedir uma pizza de cone. Não é aquela pizza de cone que você, né, fica pingando o óleo. Não, é a verdadeira pizza de cone. Isso aonde? Aqui na Pizzaria Fiesta Cone. Música